Portugal e a sua gente Apoio Grupo Mendes Sempre na frente do desenvolvimento O Cantinho de Portugal O melhor restaurante português do litoral Alô amigos e amigas da comunidade luz brasileira, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal a sua gente Gostaria inicialmente de agradecer o carinho da vossa audiência Nessa edição vamos ver como foi a tarde beneficente Que o Rancho Folclórico Verde Gaio organizou para arrecadar recursos Em prol de suas atividades Vamos assistir O Rancho Folclórico é uma referência na cidade para a comunidade toda Eu gosto muito e faço questão de estar sempre presente Parabéns ao rancho, parabéns à casa É muito bom isso sempre Meu nome é Rosana, sou do Verde Gaio E eu queria agradecer a todos vocês Por colaborarem com a gente aqui Né? Essa renda investida por um grupo e por um centro cultural Para que a gente continue divulgando tudo o que a gente faz aqui Eu tenho uma gratidão muito grande pela Fátima, esposa do nosso presidente Que por conta dela é que eu aprendi a fazer isso aqui, tá? Então, eu queria dar esse livro pra você E agradecer todo o apoio que você deu pra gente Tá bom? A preta do que puxou de orelha É com ele que a gente aprende Tá bom? Muito obrigada, Tati E ó, muito bom a Tati Os treinos estão bem legais E desejo boa sorte a todos, tá bom? E a todos Aí é maravilhoso E ser participante do rancho é ótimo Não tem nem o que falar, né? Gosto muito, tá no meio desse convívio todo É maravilhoso E outros integrantes da família também participam, pois não? Sim, tem marido Eu, marido, a filha e o neto E há quanto tempo a senhora faz parte do rancho folclórico? Ai, faz muito tempo Tem vinte e poucos anos Tavam aqui, saíram, voltaram É tão bom que a família voltou E tinha o filho, o filho também era Agora o filho ainda tá mais Mas éramos em cinco pessoas Agora só temos em quatro Primeiro número Número nove Olha o silêncio número nove Marque somente na capelinha rosa Primeiro porque é um lugar muito bom de frequentar São pessoas muito boas E ajudar Porque o intuito é sempre ajudar os outros, né? A gente poder fazer A gente ajuda E... Em brindes Tem tudo, é muito legal aqui As pessoas são muito boas E eu gosto de frequentar aqui Sempre Há muito tempo já Nossa A minha mãe é do rancho Minha mãe foi reina portuguesa com 14 anos Com 17 ela já dançava E eu já tô com 54 anos Então eu já frequento isso daqui a pouco Desde sempre Minha mãe foi reina portuguesa com 15 anos 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 A importância é gigantesca, né? Sempre devemos ajudar o próximo, né? E o clube aqui também é um clube maravilhoso, vem nos prestigiar também, as festas são maravilhosas. E a casa é isso, vai para as instituições de caridade também, para várias outras coisas e sempre em pró dos outros para ajudar, que sem os outros não somos nada, né? Bom, eu tenho 25, eu comecei com 5, desde moleque, né? Então assim, faz parte da minha família, meus avós são portugueses, né? E a gente sempre vem, eu estou aqui desde criança, vou dançando, dançando e aí teve horas que eu não queria, tal, mas aí a gente vê pessoas que precisam, né? É um clube legal que sempre está em pró dos outros, já falei isso aí, é tudo maravilhoso, eu estou aqui porque eu gosto, por vontade mesmo, entendeu? Por vontade própria mesmo, meu irmão é ensaiador também, danço aqui na frente, ele quer que eu um dia ensaie, mas eu falei, não, vou dançar light. Mas é isso, é maravilhoso, sem palavras. Música 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 Este foi o primeiro bloco do programa que mostrou como foi a tarde beneficente que o Rancho Folclórico Verde Gaio organizou no Centro Cultural Português de Santos. Já já voltamos para assistir a segunda parte. Até já! Música O programa Portugal é a sua gente, mostra o que se passa na comunidade do uso brasileiro. Música Cobertura jornalística dos principais acontecimentos, factos e eventos, feitos por toda a gente que movimenta o noticiário no Brasil e em Portugal. Música Assista todos os dias, às 8 da manhã, às 5 da tarde e às 9 da noite. Música O Cantinho de Portugal fica situado na Avenida Presidente Castelo Branco, 11.224, no Balneário Maracanã, juntinho à praia. Música Estou-te esperando aqui, no Cantinho de Portugal. Sexagésimo terceiro aniversário do Rancho Folclórico Verde Gaio. Dia 31 de agosto, sábado às 7 e meia, no Centro Cultural Português de Santos. Com apresentação do Rancho Folclórico Verde Gaio e Rancho Folclórico Pedro Homem de Melo. Realização, Centro Cultural Português. Rancho Folclórico Verde Gaio. Apoio, Comunidades Portuguesas. Portal TV Portuguesa. O Centro Cultural Português começou a ser construído em Santos, no ano de 1898. E até hoje, encanta a todos que passam pela rua Amador Bueno. Os salões abrigam inúmeras obras de arte. A inauguração do teatro, em 1908, também foi um importante passo para a edificação. Atualmente, o espaço leva o nome do empresário Armênio Mendes. Podemos dizer que o Centro Português é um exemplo de preservação, de cultura e também arquitetura. Venha conhecer o Centro Cultural Português e faça uma verdadeira viagem no tempo. Apoio. Apoio. Notícias. Cultura. Entretenimento. Vossa encontra tudo isso aqui, na TV Portuguesa. Olá, voltamos. Vamos assistir agora a segunda parte do programa, que mostra como foi o evento que o Rancho Folclórico Verde Gaio realizou no Centro Cultural Português de Santos, em prol de suas atividades. E no final, vamos assistir partes de suas apresentações. Vamos assistir. 28, 52, 68 e 8, 9, 28, 59, 75. Vai fazer dois anos que estou no Rancho. É que a minha marida é o diretor do Rancho, aí a gente entrou todo mundo junto. Para as senhoras, como a senhora vê a importância desses eventos em prol do Rancho? Então, vai ajudar bastante, mas acho que também não é só em prol do Rancho, é para as pessoas se juntarem, porque as pessoas gostam do bingo, as senhorinhas, então é bem legal que se junta bastante gente. E para nos ajudar um pouquinho também, né? Esses eventos são em prol do Rancho, como você já disse, que é para ajudar a gente a se manter, a se organizar, né? Porque tudo aquilo que a gente mostra em cima do palco tem um custo. E eu acho que sempre a gente também ajuda uma instituição de caridade, então é muito importante. E o público também tem esses eventos diversos aqui do Centro Cultural. É importante também, né, que nós já vimos aí, né, muitos integrantes do grupo também participando, né, o que mostra a união, né? Claro, nós somos um grupo unido, a gente coloca todo mundo para trabalhar na medida do possível e a gente consegue se articular e fazer um bom trabalho e receber o público bem. É importante esse empenho do Rancho Folclórico Verde Gaia, em fazer esses eventos, porque afinal, eles fazem parte também integrante do Centro Cultural Português. E uma iniciativa muito feliz, aliás, eles já programaram alguns eventos, né? E a gente dá todo o apoio para que isso possa acontecer e para que eles possam também, num futuro, eles fazerem as suas próprias festas, que, afinal de contas, somos todos um só, né? Então, é Rancho Folclórico, GAP, Diretoria, Conselho do Liberativo, Orfeão, enfim, uma série de coisas que a gente tem que dar atividade aqui para que a gente possa, finalmente, ter uma atividade muito intensiva durante todo este período do ano e durante todos os anos que vêm, né? Então, é importante. Sim, é verdade. Nós temos dois eventos agora muito próximos, que é a comemoração do aniversário do Rancho Folclórico, que é dia 31 de agosto, que eles fazem questão que seja uma festa muito bonita, né? Então, eu convido a todos para que participem deste evento, que, afinal de contas, são muitos anos que estes jovens e jovens já adultos também, que se dedicam ao centro português, ao centro cultural português, e que não cobram nada, são pessoas que se dedicam muito tempo aqui ao centro cultural português, e merecem, porque eles elevam o nome do centro cultural português, já levaram a Portugal por quatro vezes, a Argentina, e correm o Brasil de lés a lés, portanto, é importante eles se empinharem, e o público, os utentes associados do centro cultural português, também que deem um apoio muito grande a este grupo folclórico internacional. Preciso Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Eu quero ficar com ele, meu partido a namorar As águas do rio todo, as louças vão se espanhar a cantar Com as roupas penduradas, que se manharam vão estar E os rapazes bem potentes, o bailarino vai contar As águas do rio todo, que vão correndo pro mar a cantar Com as águas do rio todo, que vão correndo pro mar a cantar Com as águas do rio todo, que vão correndo pro mar a cantar Com as águas do rio todo, que vão correndo pro mar a cantar É isso pessoal, esse foi mais um programa Portugal é só a gente Que mostrou como foi o evento que o Rancho Folclórico Verde Gaio Organizou para arrecadar recursos em prol de suas atividades Continue assistindo nossa programação pelo site www.portaltvportuguesa.com.br E também pelas nossas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, Portal TV Portuguesa Uma outra opção é assistir pelas TVs Smart, LG e Samsung E também pelo aplicativo SoTV É muito simples Baixe gratuitamente no celular e assista nossos programas pelo canal 123 É isso pessoal, mais uma vez agradeço o carinho da vossa audiência E até a próxima Portugal e a sua gente Apoio Grupo Mendes Sempre na frente do desenvolvimento O Cantinho de Portugal O melhor restaurante português do litoral O que é isso pessoal?